Triculação por gentileza, preparado para a decolagem. Triculação por gentileza, preparado para a decolagem. Triculação por gentileza, preparado para 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 decolagem. E aí 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 Vai ter esse prédio aqui, lá abaixo do prédio. Aqueles amarelinhos ali, ali? Não. Ali é... Ah, vai ficar lá perto do ar. Do seu lado tem a dota lá no final da dota. Sim. Ali é aquele prazer. Aquele ali era um prédio de caianás, ali é a polícia. É aquele que a Presidente Varga, que troca lá no Rio de Janeiro. E que canto ali da Presidente Varga. E que na Presidente Varga, que tem... Adota um pouco e vão falar, a... Dessa primeira coisa. Quando a gente for falar, eu vou te mostrar qual é o prédio. A gente vai ir pra gente ver. É, a... O da receita fica do lado dele. Parece que tá na frente, né? Mas fica do lado. É, é do lado, parece. É. É. Do lado. Ali é Presidente Varga. Ali eu tô me levando a fazer um ponte de renda, né? Ah, agora eu não sei. Também pode, só por mais tarde, assim, Varga e Varga. Ah, é aqui, né? É, que ali é o carro do porto, tá? O carro do porto vai e direto. Que ali a gente toca, a gente tá tão, né? Entendeu? Aí você já tem uma ideia do que é Belém, né? É. Aquele ali é filhinho alto pra caramba, tem mais de 30 andares. Eu contei de ali, aí a gente tinha 36 andares no dia. Tem quase 40 andares, aquele ali. Olha, esse aqui, pode contar cada andar. Olha, eu conto aqui, daquele primeiro detalhe, dá bem lá. Isso é family. Dali pra lá, 36. Tá onde a gente tá vendo. Agora tem bar, deve ter uns 58 andares. Deve ter mais dois andares aí no trabalho. Esse aqui, aquele lado tá a mesma coisa. Essa faixa de 38, 38 andares, mais ou menos. Deve ter menos 40, mas aí. É difícil, não parece nada mais alto, hein? Esses são os mais altos, né? Esse e aquele lá, aquele fininho lá, ó. Aquele que caiu lá na 3 de maio tinha 34 andares. E essa região aqui, era tudo de pântano, não era, foi tudo até errado. Teve uma aí, em 88 caiu um, aquele, lembra? Você é aquele que caiu? Eu tava trabalhando ainda na época. Caiu um na beirada aqui. E aí, fizeram até uma outra coisa. Até hoje a construtor, acho que eu tava na justiça ainda pra pagar, pô. Mas é assim, agora. Pois é, esse é o Rio Pará, tá? Esse que baia, é. Rio Pará que banha aqui a... Ali, virando lá, já é o Rio Iguamá, o outro lá. Olha lá, um avião indo embora, olha lá. Olha lá. Tá lindo, olha lá. Depende do Rio e São Paulo. Olha, aquele ferro aí mesmo. Olha o espaço. Vai pegar a nuvem, já é legal. Já vai pegar... Mais em cima tá um sol. Já vai pegar turbulência ali. É. Olha lá, vai pegar turbulência, quer ver? Não, ele tá longe ainda daquelas nuvens, tá distante. Mas mais na frente, ele vai pegar uma chuvinha pela frente. É ali, ó. Ali já tá pegando uma roda. Deixa eu ver se ele vai dar uma volta. Se ele der uma volta assim, é porque vai pro Rio ou São Paulo. Se ele for pra lá direto, ele já vai pra lá. Vai acabar aquele lá. Vai acabar o que ele vai, vai acabar o que ele vai. Vai acabar é pra lá, é bom. Pra cá, ele voltando, é assim. Vamos ver se ele vai... É, o aeroporto tá pra cá, ele tá chegando. Ele tá baixando. Ah, é, pra cá, o aeroporto tá chegando, ó. Tá chegando, ó. Tá dando, né? Tá bom. Tá dando? Boa. Dá a impressão que... É, mas é. É. É, mas 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 é, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.